Bom, hoje nós tivemos aí a primeira promessa cumprida por Jair Bolsonaro na campanha, que é entregar arma a todo mundo. Até quatro armas por casa. Isso vai aumentar a violência de uma forma. Qualquer briga de trânsito hoje pode terminar em morte. O suicídio pode ocorrer, porque as pessoas em depressão vão ter um instrumento para, por fim, a vida. Você vai ter alguma rapaziada com esse efeito de demonstração do que ocorre nos Estados Unidos, invadindo escolas. De qualquer modo, cumpriu a promessa de campanha. Outra promessa de campanha é abrir a caixa preta do BNDES. E hoje o Bolsonaro enfatizou o Joaquim Levy para abrir a caixa preta do BNDES. Então o Joaquim Levy ficou de levar a relação das operações detalhadas dos 50 maiores devedores do BNDES. Eu vou trazer em primeira mão para vocês o que o Joaquim Levy vai apresentar para o Jair Bolsonaro. Vamos pegar aqui um grupo aqui, Gerdão. Você vai entrar nessa área sigilosíssima aqui, vai dizer que você não é robô. E vai entrar numa página que tem todas todas as operações, as operações da Gerdão. As sominas, tem todas essas aí. Vamos escolher a primeira aqui. As sominas. Ele vai dar todos os tipos de operação que a Gerdão tem com, especificamente, com a Gerdão não assumidas. Tem operação direta, indireta, não automática. Vamos pegar a primeira aqui. Operação... Aqui... Olha só o que eu estou trazendo para vocês em detalhe. A caixa preta do BNDES. Está vendo? Você tem tudo aí, 18 milhões, 116 milhões no outro. Todos os dados aí que o Bolsonaro queria, sigilosos, reservados, o Joaquim Levy vai levar. Vamos pegar a primeira aqui também. Consultar o que foi contratado aqui. Vai demorar um pouquinho, porque caixa preta você não abre facilmente, né? Então você tem que esperar aqui a... Damos que a caixa preta, o que que apresenta? Data da contratação, 2003, liquidado, ou seja, foi pago. A gente financia todos os dados aqui, olha. Valor contratado, código IBGE, setor BNDES. Algo fantástico aqui, algo fantástico. Então vocês veem que, realmente, o Joaquim Levy vai poder fazer um trabalho extraordinário aí, atendendo ao que o Jair Bolsonaro está pedindo. Vamos tentar ver outra coisa aqui, informações detalhadas. Exportação. Aquilo que os bravos procuradores do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro colocaram como fator de corrupção aí. Financiamento de exportação de serviços da engenharia nacional, antes que fosse destruída pela Lava Jato, efetivamente. Então vamos pegar aqui, consultas a financia... Não, vamos pegar aqui embaixo. Isso daqui pra diante que não vai ter mais dinheiro porque acabaram com a engenharia brasileira. Contratos de financiamento da exportação de bens. Olha o que tem aqui. Angola, Cuba, Gana, Honduras, México, Moçambique, Paraguai, Venezuela. Vamos pegar aqui Angola pra ver o que que... Todas essas obras aqui, tá vendo? Obras que eram contratadas pelo governo de Angola, financiamento do BNDES, pagos a empresas brasileiras gerando emprego, gerando divisas para o país. Vamos pegar o primeiro aqui. Meu Deus, olha aí. O contrato com todos os dados do contrato. Então, bom, preciso esclarecer pra vocês que tudo isso está no BNDES, no portal transparência do BNDES. Não tem uma instituição hoje. Se você entrar em qualquer banco privado e tudo, você não vai encontrar um nível de detalhamento desse. Mas o Joaquim Levis, ele chega para o Bolsonaro e diz que está tudo disponível e o Bolsonaro não aceita, porque daí vai constatar que não existe a caixa preta do BNDES. Aliás, o Paulo Guedes sabe que não existe. O Jair não sabe porque ele é ignorante. O Paulo Guedes sabe porque ele é do setor. No entanto, ele usa da malícia e da falta de informação, da desinformação do presidente da república para lançar suspeitas visando reduzir a abrangência do BNDES sem ter uma alternativa para colocar no lugar. Então, a esperança do Joaquim Levis é pegar todos esses dados que já existem, fazer uma ordem de valor aí do maior ao menor e apresentar ao Jair Bolsonaro como se fosse uma novidade. Daí o Jair Bolsonaro vai no Twitter e diz para a turma dele que finalmente estão aí a caixa preta do BNDES totalmente aberta. E o Joaquim Levis vai ficar rezando para que essa sede que os ogros do Alvorada tem por fake news e tudo seja aplacada com essa divulgação desse furo extraordinário da caixa preta do BNDES. Conviver com a ignorância vai dar muito, muito, muito trabalho para nós. Tchau.